Calma. Reage, reage, Juno. Você não pode fazer mais nada. Você já fez tudo o que você podia. A Bianca escolheu ficar com o Lino por mais que ele não preste. Ela ficou foda, Gó. Minha mãe um dia já foi uma mulher boa. Eu lembro quando eu tava na barriga dela, a gente conversava, ela era do bem. Só que depois que ela foi contaminada, que virou vampira, deixou a maldade tomar conta. Provavelmente porque já havia um pouquinho de maldade bem lá dentro. E aí o vampirismo só aflorou isso. E mesmo depois de curada, ela continuou caindo pro lado do mal. Mas eu tenho muita esperança agora de fazer ela voltar a ser o que ela era. Tomara que você consiga. Ela tá assim por influência do Lino. Ele vampiriza a alma dela. É um vampiro de alma. O sugador de energia alheia, sabe? Ele apelou pros meninos como se esse assalto fosse um desafio pra eles. Um teste de macheza. Como se cada um deles, o Draco, o Telei e o Meta tivessem que provar que são homens, além de serem mutantes. E daqui a pouco vai começar o grande assalto. Mas e você, Gó? Por que você continua aqui, hein? Eu sinto que você não é como eles. Esqueceu que eu também sou mutante, Juna? Como você e como eles. E todos nós mutantes. Estamos sendo perseguidos pela polícia. Eu não tenho mais como viver dentro da lei, entendeu? A única saída que eu tenho é viver na marginalidade. Não! A clandestinidade pode ser um outro caminho pra você viver em liberdade sem precisar de crime. Nós estamos à margem da sociedade. Temos que viver escondidos. Estamos sendo caçados pelo mundo afora, Juno. Nós, os mutantes, que não concordamos com esse sistema. Esse sistema que domina tudo. O sistema social. Bem e o mal, apesar de tudo, o Meta, o Draco e o Telei são a família que eu tenho. Crescemos todos juntos naquela concentração. Era como a gente chamava o laboratório da doutora Júlia lá na ilha. Eu sei. Eu entendo seu amor por eles. Mas você podia seguir outro rumo, sei lá. Ai. Ai, minha cabeça. O que foi? O que foi, Juno? A sensação de perigo tá aumentando cada vez mais. Olha que a bandida vai sofrer uma tragédia muito séria. Não fala isso. Um evento determina o outro. O universo é dominado pelas forças de ação e reação. Juno, que tragédia é essa? Que tragédia é essa que vai acontecer? Eu não posso falar. Eu não quero que você fique mais nervosa. Mas como não? Como não, Juno? Eu já tô toda nervosa. Você tá aí nervosa. Não me diz o que é. Eu não posso falar mais nada. Vou deixar a natureza seguir seu curso. Os seres humanos têm o direito de escolha. E das escolhas vêm os resultados. Agora eu vou ficar quieta. mesmo morrer alguém nesse assalto. Eu tô muito preocupada com o metamorfo que tá lá agora. E se eu perder o nosso bebê? Não pensa nisso agora. Não pensa. Não dá pra não pensar. Ai. Ai. Tá muito forte. Ai. Será que eu vou ter uma gravidez de risco? Será que tá acontecendo alguma coisa séria? Eu ouvi uma história de uma mulher. Você tá sentindo contrações uterinas? É só isso. E o que isso quer dizer? Eu tô entrando em trabalho de parto? Eu tô perdendo meu bebê? Melhor a gente esperar a médica chegar. Eu tô perdendo meu bebê, Juno? Fala pra mim. Eu preciso saber. Eu não posso falar. É melhor a gente esperar a médica chegar. Fica calma, nervosa. Você não pode ficar. Ai. Tá aberto? A doutora é aqui. Vem logo. Doutora. Por favor. Essa criança é tudo pra mim. Eu não posso perder o meu bebê. Calma. Você tá com quantos meses de gestação? Três e meio, Willard. Ai. As contrações. Elas tão vindo de quanto em quanto tempo? Ai. Não sei. O intervalo tá diminuindo cada vez mais. Tá mais forte agora. Então temos que ir pro hospital agora. Juno. Juno, por favor. Me ajuda. Tá doendo. Escuta. Escuta que a gente vai rapar esse copo. Ouviu? Ouviu? A tua agência vai ficar só com as moedinhas. Só com as pequenininhas. O resto é tudo nosso, meu irmão. Seu João de novo. É, deixei ele com o bandido errado, né, Draco? Com certeza, amigo. Agora eles vão ver, meu irmão. Vão sofrer. Muito bem, garoto. Muito bem, meu irmão. Muito bem, meu irmão. Muito bem, meu amor de Deus. Mas isso é um monte de coisa. Vira quieto. É o quê? Que tu é o quê, meu irmão? Isso aqui é lei de sobrevivência. Ou eles ou a gente. Agora vamos rapar essa grana. Viu só o que acontece quando o meu amigo esquentadinho fica irritado? Percebeu? Não vamos nessa, meu irmão. Onde é que é o cofre? É por aqui, hein? Ele, não gostei desse cara. Ele entendeu direitinho o recado, meu irmão. É. Burro, né, não? Burro, né? É marreado, mas não é burro. Vamos embora. Estou olhando o quê? Olha para o chão, hein? Ó, todo mundo presta atenção. Esse assalto aqui é uma cortesia da Liga do Bem. Tá entendendo? É isso mesmo, da Liga do Bem. A gente cansou de ser bonzinho. Estão olhando? Estão olhando o quê, Rucinho? Vem pegar minha requeira. Bem, Zé? Perdeu, rapaz. Perdeu. Cuidado, meu amor. Todo mundo quieto aqui, se quiser continuar vivo. Quieto, no chão. Cala a boca. Meta. Você está bem, Meta? Meta, você está bem? Cadê você? Aparece, cara. Quieto! Quieto! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Abre logo esse cofre, tá esperando o que? Eu não posso, eu juro. É que esse sistema é computadorizado e ele tem horário fixo pra abrir e ser reabastecido. Hoje já foi, agora é só amanhã. A gente não precisa de senha nenhuma não pra abrir esse cofre. Eu vou derreter essa porta aí, eu vou aquecer esse metal até o ponto de derretimento. Você quer usar, derreter a fechadura? Mesmo com o maçarico demoraria muito tempo, não tem como. Fica quietinho, fica quietinho, vem cá. Eu não saio com quem você tá falando. Mete bronca, dá cor. Eu esqueci na outra bolsa. Acontece. Por favor, a senhora pode descer do veículo. Descer? Mas descer porquinha, cara. Faz isso. Você me dá uma multa e pronto. Por favor, a senhora desça do veículo, não discuta com uma autoridade. Espera, espera. Me passa aquela bolsa ali antes. Uma arma. A senhora tá presa. Sai daqui, cara. Me dá essa arma. Me dá essa arma. Me dá. Me dá essa arma. Me dá, cara. Me dá essa arma aqui. Me dá. Parada aí. Vira de costas, vai. Vamos pra trás. Me larga. Quietinho aí, moça. Você vai se machucar. Desgraçado. Desgraçado. Você tá presa agora. Desgraçado. Aposto que esse carro é um alvado, não é? Que absurdo, cara. Eu não vejo nada. Tem sim. Reagiu à prisão. Eu devia ter me prendido. Me dava uma multa e pronto. Porte ilegal de arma, tentativa de agressão. E tem mais. Parada com o carro ligado em frente a uma agência bancária e ainda por cima armada. Você tá metida em alguma, não tá? Pode falar. O que é que você tá metida? Eu só falo na frente do meu advogado. Você quem sabe. Atenção. Copia, Firmino. Acabo de ver ter uma suspeita armada aqui em frente à agência bancária com o carro ligado. Desconfio que ela possa fazer parte de uma quadrilha que tá assaltando o banco. Solicito reforços com urgência. Vambora, vambora, vambora. Vambora, meu irmão. Pode parar de frescura. Pode parar de frescura. Ai, ai, ai. Senta aí, meu irmão. Senta aí. O que tá acontecendo aqui, Tene? Tiro com esse, meu irmão. O guarda acertou a metamorfa agora. Tá dando muito, galera. Acho que acabou pra mim. Para de frescura, metamorfa. Foi só um tirinho no braço. Não, não, não. Eu só... Eu tô perdendo muito sangue, cara. Alguma coisa ia sair errada se a gente desistisse desse assalto. Que chulo? Para de falar dessa garota que eu já tô ficando irritado. Isso aí é só um imprevisto. Tá tudo dando o seu. Eu tô desistindo pra você. Ajuda, Lênia. Diga, Lênia. Vamos nessa. Vamos nessa. Seu idiota. Melhor você não clincar comigo que você vai se dar mal. Quem vai se dar mal é você, moça. Você obedeceu a lei, agrediu um policial. Eu vou te levar pra delegacia agora mesmo. Eu não vou me dar mal coisa nenhuma. Fala, nunca é? Tá só piorando as coisas pro seu lado, hein? No chão! No chão! No chão! Bora! Vambora, vambora, vambora! Vambora, vambora! Vambora! Senhor! Fribeira Bianca! Vamos soltar ela agora, minha lona! Lênia, cuida disso pra mim! Deixa eu comer. Que bom que vocês chegaram. Esse cara aí que vem de barpresa. Esse aí já era, biquinha. Lênia, solta as algemas dela pra mim, por favor. Pra já. Vambora, vambora daqui, antes que suje pra gente! Eu não tô aguentando, gente. Neta! Eu acho que eu vou morrer. Neta! Neta! A Juna não tava certa, gente. A Juna não tava certa a nada. Fica tranquila, Neta, amor. Vai dar tudo certo. A gente vai ficar do teu lado, parceiro. Ele tá no carro, ele tá no carro. Ele tá no carro. Peraí, peraí. Ele tá no carro. Vamos cortar o dinheiro. Porra! O que é? Esse assalto foi um sucesso. Pera o dinheiro, vambora! Vambora, bebinha, vambora. A gente perdeu muito tempo aqui. Sujou, a polícia tá chegando. Não tem problema, Draco. Um pouquinho mais de adrenalina não faz mal a ninguém, parceiro. É isso aí. Mostra que eles usam páreo. O maior pra quê? Não tem problema. Vai! Vai! Vai fugir! Vai! Vai! Vai fugir! Vai! Vai! Goal! Vai! Vai fugir! O que é isso? A Juna nunca erra, cara. Quando ela fala que vai acontecer alguma coisa, acontece mesmo. É pirralinha danada, mas fica frio, Meta. Não vai acontecer nada com você, você vai ficar bem. Não, não, Leandro. Eu vou morrer. Eu tô sentindo. Chegou a minha hora. Juno, eu não posso perder o meu bebê. Eu não quero perder o meu filho. Calma, agora vai dar tudo certo. Tenha fé. Eu não quero perder o meu bebê. Calma, eu vou fazer tudo pra você não perder seu bebê, querida. Fica tranquila. Doutora, por favor. Salva o meu filho. Por favor. Calma, agora vai dar tudo certo. Tranquilo. Doutora, o que que tá acontecendo comigo? Por favor, faz essa dor passar. Olha, a gente já tá indo pro pronto-socorro. Fica tranquila. Tá? Fica tranquila. Fica calma. Pode ir. Calma, agora. Fica calma. E aí, doutora, como que ela vai ficar? Olha, o sangramento foi muito intenso. Nós vamos fazer uma ultrassonografia pra dar uma avaliada pra ver como é que ficou. E o bebê? Olha, com essa cólica, com esse sangramento, eu acho que ela perdeu o bebê. Mas vamos esperar os exames, né? Vamos? Tá doendo muito? Um pouco. É como se fosse uma cólica. Um pouco mais forte. Fica quietinha. Já vai passar. Juno. Me diz. O que que você tá vendo no meu futuro? O meu bebê vai nascer. Não sei, Igor. Eu não consigo ver planejado assim. O futuro me aparece em lance. Eu não escolho o que eu vejo. Não mente pra mim. Eu sei. Eu sinto que eu perdi o meu bebê. Antes eu sentia a presença dele aqui comigo. Uma presença espiritual, sabe? Como se eu não estivesse mais sozinha. Agora não. Agora eu só sinto um vazio e uma solidão terrível. Ele não tá mais aqui comigo, não é? O meu bebezinho foi embora. Não foi. Não fala assim. Vamos esperar a doutora chegar. Ela vê seus exames pra ter certeza de alguma coisa, tá? Com licença. Como é que você tá se sentindo? Tô péssima, doutora. Ai. Fala pra mim. Me diz alguma coisa boa e me fala que eu não perdi o meu filho. Olha, infelizmente eu não posso te dizer isso. Eu tô com seus exames aqui. E você realmente sofreu um aborto espontâneo. Apesar das taxas hormonais estarem altas. Ali eu sinto muito. Não! Eu preciso sair daqui, eu preciso ver agora. Não, não, calma, calma, calma. O seu ferimento, apesar de ter sido um ombro, ele foi muito grave. Não importa, a minha vida não vale nada sem a voz sobre a bebida. Não, 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 não fala assim, hein? Calma. Onde é que tá agora? Fala pra mim, doutora, você sabe, vai. Olha, por favor, você precisa se acalmar. Você quer me entregar pro TPCOM? É isso. Você sabe que eu sou mutante, aproveitando que eu tô fraco pra me entregar. Posso sair daqui. Não, que isso, imagina, eu não quero entregar ninguém. Eu prometo. Eu sei que deveria entregar esses mutantes. Mas eu não acredito em coincidências. Eles têm parado justamente em minhas mãos, foi uma obra do destino. Já recolhi o sangue dos dois. Se eu compreender como funcionam as mutações, e também as acarita, a droga anti-mutante. Sabe, eu tô fazendo doutorado em microbiologia genética. Com os meus conhecimentos, eu posso desenvolver uma vacina em larga escala com a cura. Não só pras variadas mutações que apareceram nos últimos tempos, mas também pra todo tipo de doença. Eu posso me transformar na doutora que vai mudar a história do mundo, acabando com todo tipo de doença. Olha aqui, doutora. Eu sou operada, você que tá variando. Você é meio alomaníaca, né, não? Eu acredito que com os meus estudos sobre as mutações, a medicina possa dar um salto. Ai, desculpa, doutora. Eu não tô conseguindo controlar a minha metamorfose. Eu tô parecendo um espelho assumindo a forma de quem tá na minha frente. Mãe, você não disse onde é que tá agora. Ela tá aqui? Tá. Ela tá aqui na clínica. Doutora, eu preciso ver a mulher, doutora. Por favor. Calma, eu vou te ajudar. Mas antes, eu preciso perguntar pra sua esposa se ela quer te encontrar. Ela ficou muito sensível depois que perdeu o bebê. Tá bom, doutora. Fala com a boa, vai. Diz que eu preciso muito encontrar com ela. Olha, se você quer ver sua mulher, você precisa se recuperar. Você não vai poder ficar com ela se o seu quadro piorar. O seu quadro ainda exige muito cuidado. Tá bom, doutora, tá? Vai lá, fala com ela, por favor. Eu prometo que eu vou tentar, tá? Peraí, doutora. Você disse que você conhece agora e que ela perdeu o bebê. Foi isso mesmo? Foi. Não pode ser. Meu filho. Seu filho? Seu filho? Calma, desculpa. Eu não sabia. Não pode ser. Meu filho. Nosso bebê. Como é que isso vai acontecer, doutora? Foi um aborto espontâneo. Eu tô acreditando nisso. Mas eu tinha... Mas é o pior dia da minha vida. Eu não devia ter ido com o Nino, com os outros. Eu devia ter estado ajunto. Olha, eu não sei o que você tá falando, mas você e a sua esposa, vocês são jovens. Podem tentar novamente. Eu não quero interromper nada, mas eu tenho algo pra te dizer agora. É de seu interesse. É sobre o metamorfo, né? É, o metamorfo. Um mutante que muda de forma. Eu sei. Ele tá aqui na clínica. Como é que você sabe isso? Eu falei pra ela. Mas eu não te disse nada? Também não foi preciso. Você também é uma mutante? Meu Deus, os mutantes estão por toda parte. Eu quero saber tudo o que aconteceu com o metamorfo, doutora. Ele tá bem? Ele foi operado. Eu precisei remover uma bala do braço dele. Ainda tá se recuperando da cirurgia, mas vai sobreviver. Eu preciso falar com ele. Ele também quer falar com você. Então me leva até lá, doutora, por favor. Nesse caso, me acompanhe. Calma. Neto. Boa. Boazinha. Como é bom te ver aqui, amor? Você tá bem? Neto, era agora que você chegou, né? Olha, ele tá fora de perigo, mas precisa repousar mais um pouquinho. Que bom, doutora. Graças a Deus. O que fizeram com você? Dei mole agora. O cara me acertou lá no banco, foi... Foi horrível. Malditos humanos. Eu pensei que eu fosse morrer agora, mas... O que importa que eu tô aqui? Tão bom te ver, sabia? Eu te amo tanto. Eu vou ser mais do que tudo nessa vida, agora. Me perdoe pelos meus erros, pelas minhas fraquezas. Tudo que eu quero é estar bem com você de novo. Desculpa. É que a minha mutação tá completamente descontrolada. Esse fenômeno tem acontecido com frequência, desde que ele foi operar. Mas eu tô lúcido, boa. Tudo que eu disse é verdade. Eu te amo muito. Eu também te amo tanto, Meta. Jura? Como é bom ouvir isso? Calma. Calma, calma. Mesmo com todas as suas traições, e com toda a sacanagem que você fez comigo, eu percebi o quanto eu te amo quando eu soube que você tava em perigo. Amor, é muito bom te ter aqui, assim, falando isso, sabia? Eu queria tanto te ver. Eles não queriam deixar porque eu fui operada, mas... eu precisava muito falar contigo, olhar pra você. Eu fiquei com tanto medo de te perder, Meta. Agora você é a única família que eu tenho no mundo. É verdade mesmo, né? Nosso filho... Você perdeu nosso filho. Perdi. Meu amor. Eu tô sentindo um vazio. Um vazio tão grande. E tá doendo tanto. Amor, a gente pode tentar de novo, tá? Se você quiser, eu quero muito ter um filho contigo ainda. A gente vai conseguir. Tá? Eu não sei. Eu não sei de mais nada agora. Eu não consigo parar de chorar.